Olá pessoas, vamos a isto? Todos comigo! Agarrem-se que temos uma semana cheinha. De quê? De coisas tristes. Exemplo, Maria Leal abriu esta semana o noticiário da SIC com uma entrevista sobre o dinheiro que sugou ao ex-marido. Muita gente se pergunta, porquê que a Maria Leal abre o noticiário da SIC? Eu acho que é porque em Portugal não há ninguém envolvido no saco azul do BES e a SIC tem de encher o noticiário. A verdade é que a SIC notícia já dedicou mais tempo à Maria Leal que aos Panama Papers e ela agamou um betinho quando no caso do Salgado foi ao contrário. Da entrevista gostava de destacar e muito o cabelo da Maria Leal. Parece que ela vai a cabeleireiras de bilro. O que ela usa no cimo da cabeça é o que a minha avó usava em cima da televisão. Mas entre várias declarações de enorme interesse para a humanidade Maria Leal disse e cito quando conheci o Francisco ele tinha muita falta de carência. Provavelmente tinha falta de carência de dinheiro. Mas ela tratou de resolver isso. Segundo percebi ela conseguiu gastar 1200 euros numa loja do chinês. Podia ser um chinês que traficava coca. Atenção. Também pode ter sido em tesouras de poda para cortar as unhas dos pés. Uma coisa é certa. O Francisco dessa de Leal nitidamente não sofria de podolatria que para ouvindo com menos cultura é malto obcecada por pés. Eu não percebo esta obsessão que certos tipos têm pela Maria Leal que dança como se estivesse a ter um ataque epilético em pé. Eu não entendo. A não ser que ela consiga subir às paredes com a ajuda das unhas dos pés e seja possível a chamada que é cá o Homem-Aranha. A mãe do marido de Maria Leal diz Tratei um ano dele, fui-me embora mesmo sabendo que ela era uma escroque e afinal eu tinha razão e agora choro. Eu desculpo a senhora, se calhar a Maria Leal canta no bem. Foi ainda à luz do dia que três detidos fugiram do Tribunal de Instrução Criminal do Porto aguardavam dentro de uma cela pelo transporte para a prisão de custóias. Passemos a um dos principais temas da semana. Os três suspeitos de dezenas de furtos a idosos no Grande Porto fugiram do TIC na quinta-feira à tarde depois de um juiz de instrução lhes decretar prisão preventiva. Após a fuga, as autoridades policiais desencadearam uma operação de captura alertando então que os foragidos eram considerados perigosos e estavam potencialmente armados. Ora então, os assaltantes fugiram aproveitando um deles para ser despedido da namorada ou seja, afinal o que é perigoso não é o beijinho na avó é o xuxo na namorada. Entretanto, a polícia depois de os voltar a apanhar decidiu publicar fotos dos três criminosos atados tipo embrulho de Natal. Faz-me um bocadinho de confusão. Foram tão sensíveis ao ponto de deixarem um deles ir despedir-se da namorada e depois resolvem desrespeitar a lei para uma foto com os três atados. De facto, as mulheres conseguem tudo. E depois há toda esta malta imbecil que vem defender as fotos e dizer Ah, eu devo ter pena de uns chacanas que espancaram velhinhos. Não percebem? Que temos é de ter pena de nós que estamos entregues à beijarada. A bandidos que espancam velhotes e a policias que não ligam à lei. Eu fico muito assustado com policias que não respeitam a lei e a imbecilidade de gente que acha que em certos casos as pessoas deixam de ter direitos. Ei, Bruno, mas se fosse com os teus avós... Vamos lá ver. Se fosse com os meus avós, provavelmente eu gostava de arrancar as unhas dos pés dos bandidos com uma pinça para ostras. Mas a polícia está cá exatamente para isso. Para evitar que se faça justiça pelas próprias mãos e que se cumpra a lei. E eu cheguei à conclusão que há tantos bolsonares de bolso neste país como lá fora. Se é para mostrar fotos humilhantes, eu gostava de ver as fotos dos tipos que deixaram que os assaltantes fugissem do tribunal. Como se não bastasse o sindicato vertical de carreiras da polícia. Respondeu ao ministro Eduardo Cabrita pedindo indignação pelas vítimas no Facebook com imagens de idosos estrangeiros que não foram agredidos em Portugal. Isto é duplamente estranho. Agora, expõem as vítimas... Podia ser pior. Podiam usar fotos de gente agredida em esquadras de polícia. Entretanto, não contentes com isso, resolvem pôr fotos do policial agredido e a seguir vão pôr fotos do filme Exorcista, que é para assustar o ministro. Enfim. Mudemos para um tema internacional e que me dá fome. James Cameron e a mulher Susie, que se conheceram na rodagem do filme Titanic, têm uma teoria para melhorar o problema do clima que passa por comer apenas uma refeição por dia. Imagino que as pipocas que comemos a ver os filmes do Cameron não estejam incluídas. A ideia é que a criação de gado, gasto com água e plásticos das várias refeições por dia está a dar cabo do ambiente. A campanha chama-se One Meal a Day, mas a mulher do James Cameron parece um esqueleto. Eu acredito que a ideia pode melhorar o clima, mas ela está com arte quem vai morrer de fome. Vejam lá isso. Se o DiCaprio e a Kate Winslet já tomassem um One Meal a Day, tinha um safado na boa, porque os dois em cima daquele pedaço de madeira, ele não se tinha afogado. E agora passemos a uma crítica televisiva, que é uma coisa que funciona sempre muito bem em rádio. Cheguei a ter Tinder instalado no meu telemóvel. Senão ninguém merece ficar sozinho. Eu descrevo-o como uma louca. O novo programa da SIC, Casamento à Primeira Vista, é o grau mais baixo de sempre da TV portuguesa. Mesmo incluindo os acorrentados e os Big Brothers e tudo. Mil vezes os casamentos de jogadores do Nacional da Madeira para obter nacionalidade portuguesa, que é aquilo do Casamento à Primeira Vista. Aquele programa é uma mina de falta de amor próprio. É uma espécie de um esgoto a céu aberto da TV. Faz da Teresa Guilherme uma donzela. Aquela malta é a gente com a autoestima de um galheteiro. Até nos acidentes de carro há declarações amigáveis com mais cumplicidade do que aquilo. Desde a senhora que quer um que não chegue mal da boca e tome bem, aos psicólogos e reunidos numa sala que devia ser fechada e regada com napalm, ao eletroencefalograma para verificar se os concorrentes estão vivos. Por exemplo, a Graça, aos 55 anos, só quer um tipo que tome bem. Está por tudo desde que ele mude de cuecas de 3 em 3 dias. É o programa mais extraordinário de sempre. Aquelas pessoas não vão dividir uma tenda de campismo. Vão casar. Vale a pena ver a despedida de solteira da senhora mais velha com uma grinalda, onde até as flores de plástico murcham. E uma das amigas da senhora que diz, Ah, espero que o noivo seja um tipo grande. Uma amiga que parece um manjerico consigo. Há ali muita rebarba. É gente que não tem relações sexuais desde os Jogos Sem Fronteiras. Também gostava de destacar o momento do casamento do rapaz de surf e da outra miúda, que até é ajeitosa. Não sei se viram, eles, por exemplo, nunca se tinham visto. A conversa antes do beijo e do anel é Olá, estás boa? Eu sou o coiso. Nunca se viram. Nem na loja do cidadão há tão pouca intimidade. Eu já vi reuniões de condóminos com o Mais Romance. A conversa logo a seguir a casados é a seguinte. Diz o tipo do surf. Não te conheço. Gostas de quê? De praia, diz ela. De praia? Incrível. Eu também. Vai dar certo. Boa. Parecia que estavam a falar do gosto em comum por heráldica papal. É uma coisa do género. Eu gosto de bolas de berlim. É bem, também. Somos almas gêmeas. Eu gosto com creme. Épá, eu não, raios. Então vamos divorciar-nos. Há um camionista, Beto, que faz yoga, que diz à mãe que vai conhecer a noiva. Ao mesmo tempo que ele. Mas a mãe não vai ter que ir para a cama com ela. Diz ele que gostava mesmo era de uma mulher de mamas grandes. Porque estava habituada às da mãe. E quando a mãe não estava em casa, às da empregada. Temos ali uma pessoa doente. E que a obsessão probuda só pode ter a ver com seios. Mas eu gostei da mãe do camionista que faz yoga. E que quer uma mulher com mamas grandes. Porque quando ele anuncia que vai casar com uma mulher que nunca viu. A senhora diz. Ah, ainda pensei que fosses comprar uma autocaravana. E fosses viajar para a Europa para te encontrares contigo próprio. Mas uma parvoíce dessas de ires casar com uma mulher que nunca viste para isso. Não estava preparada. Só faltou ele responder. Eu percebo, mãe. Já agora dá cá uma mama. Mas estas pessoas fazem isto porquê? A sério, porquê que fazem? Porque estão sozinhas? E pá, antes as velhas que vivem com 50 gatos. Eu estou enjoado, portanto vou mudar para um tema mais soft. E regresso ao caso Luís Grilo. Durante cerca de um mês, o tempo em que Luís Grilo esteve desaparecido. Rosa Grilo terá passado fins de semana com o alegado amante. De acordo com o Correio da Manhã, a viúva terá ainda estado no Festival Paredes de Cora. O Rise. Que se realiza anualmente. Tudo indica que afinal os angolanos que a Rosa Grilo acusa de terem morto o marido por causa de diamantes. Afinal estavam à procura dos bilhetes para os Arcade Fire que estavam esgotados. Pois lá ver, se a Rosa Grilo ter ido a um concerto da Mafalda Veiga, ainda podia alegar que estava em estado de choque. Agora assim não me convence. Também deu o que falar à ex-residência oficial do Presidente da Câmara de Lisboa, que está disponível para alojamento local. O Medina tem de pensar no alojamento local em segunda fila. Isso é que era. E os Jerónimos alugados à Madonna. Pode pôr os carros ali no Museu dos Coches, ficam bem estacionados. No Brasil, estudantes brasileiros acabam de ganhar 4 medalhas de ouro e uma de prata na 10ª Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, realizada em Aiolas, Paraguai. O pior é que depois do dia 28 a Terra passa a ser plana. Tudo pode acontecer, mas sempre vai depender do ponto de vista. Pelo menos nunca mais voltam a ter eleições. Essa é uma chatice, aquilo. Eu tenho uma proposta para fazer, que é a seguinte. O Bolsonaro ganha e vem para cá a Clarice Falcão, ou uma daquelas jeitosas das novelas, e mandamos para lá o Nuno Melo, que até pode ir ao cabeleireiro do Bolsonaro, que também tem cabelo lá com a Betinho. Este livro, Quinta-feira e Outros Dias, é em primeiro lugar uma prestação de contas aos portugueses pela forma como exerci as funções de Presidente da República. Foi também destaque esta semana, Cavaco Silva, que lançou um novo livro, Quinta-feira e Outros Dias, volume 2. As capas dos livros do Aníbal continuam a ter um problema, que é, tem um lettering de embalagens de vinho de pacote. Ora, temos mais não sei quantas páginas no Quinta-feira e Outros Dias, volume 2. É uma pena ao Cavaco não escrever os livros com o próprio sangue. A minha pergunta é, será que eu posso ir à FNAC e fazer uma permuta de Quinta-feiras e Outros Dias, volume 1, com o Quinta-feira e Outros Dias, volume 2, mais um livro do Chagas Freitas? É terrível a capa do livro, é do género. Quando tiras 40 fotos, mas continuas com paralisia facial. Mas o Aníbal sabe lá sorrir, sabe lá o que é isso. Até na capa tem um gegar de quem morreu com tétano. Um antigo Presidente da República escreve um livro e revela as conversas que era suposto serem privadas. No fundo, Cavaco é a porteira do país. Cavaco, na apresentação da obra, justifica o livro, dizendo que está a prestar contas aos portugueses. Querem ver que é agora que ele vai devolver o dinheiro do BPN? Se quer ainda é cedo, não é? Continua a dar que falar o assassinato do jornalista Jamal Kalashoshofsky. No consulado do país em Istambul, Trump continua a ser uma espécie de advogado do príncipe saudita. Dá a sensação que, além de armas, os Estados Unidos vendem serras elétricas para a Arábia Saudita. O Trump este ano vai cortar o bolo de anos, usando a mesma técnica que o consulado saudita na Turquia. E, para terminar, eu estive a ver a tentativa de atentados nos Estados Unidos ao Obama, Hillary Clinton e também a outros. E acho que os explosivos enviados nos Estados Unidos são tipo panpipes de gente ruim, mas com melhor som. A SIC, como sempre, convidou Nuno Rojeiro para comentar. Eu tenho a teoria que foi o Nuno Rojeiro que fez isto, só para se ir fazer à pivota da SIC Notícias. E pode ser da minha vista, mas eu acho que o Nuno Rojeiro está com o cabelo de quem podia estar numa nota de dólar. Tá? Pronto. Por hoje é tudo. Voltamos para a semana, se Deus quiser. E, acima de tudo, se a Fernanda Câncio não ficar chateada com isto.